Então, hoje a gente vai conhecer mais uma estrutura de frase, chegou a hora de você aprender a fazer pedidos ou dar ordens em inglês. Se o seu material quiser te chamar o nome técnico disso aqui que a gente vai apresentar hoje, é o imperativo. Imperativo é fazer ordens, fazer pedidos, na prática é só isso. E a execução do imperativo do inglês é uma das coisas mais simples da língua. Então, dentre todos os tipos de construções que a gente tem no inglês, fazer ordens ou fazer pedidos é um dos mais simples, um dos mais motivadores também, porque é bem tranquilo de entender. Você vai aprender agora na prática como que você executa pedidos ou ordens em inglês. Vamos lá. Para você entender o que eu vou te mostrar hoje, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é o que são verbos. Sei que tem bastante gente que já participou de bastante aulas, em que eu sempre explico esse tipo de coisa, mas sempre tem bastante gente nova nas aulas, então é importante eu contextualizar. Verbos são simplesmente ações. São as ações que você pode fazer. Por exemplo, vamos pensar em alguns verbos do português. Falar, comer, sair, compor, resistir, continuar, acontecer, sair, pular, dançar, cantar, gritar. Todas essas ações que você é capaz de fazer, isso são verbos. Na verdade, são ações, estados, porque estar também é um verbo, apesar de não ser uma coisa que você executa, você simplesmente está. E fenômenos da natureza também são verbos, tá? Então, tipo, chover, trovejar e tudo mais, isso é verbo. E toda língua tem verbos, porque toda língua precisa mostrar ações. E o inglês não é uma exceção, a gente também tem os nossos verbos do inglês. Então, eu vou te mostrar alguns aqui agora para você ver na prática. Por exemplo, o verbo to do, que significa fazer. Olha só que interessante. O nome do verbo mesmo é do. Fazer em inglês é do. Mas sempre que eu for indicar para você os verbos do inglês nessa forma padrão de dicionário, só para nomear o verbo, eu vou colocar o to aqui do lado para mostrar para você que, ó, isso aqui é um verbo, tá? Se tem o to lá na frente, é só para mostrar para você que isso aqui é um verbo. Perfeito? É assim que você vai diferenciar, por exemplo, o love, que é amor, de to love, que é amar. É assim que você vai diferenciar quando for uma ação ou quando não for uma ação. Então, vamos lá. Já vou até deixar o to love aqui, porque to love é uma ação, é o amar. Mais um exemplo aqui de verbo. To jump. Jump significa pular. Dá um pulinho aí para cima, isso é jump. Mais um exemplo aqui. Study. Study é um verbo, significa estudar. Olha mais um aqui, ó. Use. Use significa usar, utilizar alguma coisa. Então, são alguns exemplos de ações que a gente tem no inglês. Talvez você conheça o be, o verbo to be, o famoso to be, que significa ser ou estar. E eu não quero que você decore isso aqui agora, eu não estou te mostrando aqui para que você grave esses verbos, para que você memorize essas palavras agora. Isso aqui é só para você ter uma referência, refrescar aí o que são as ações, tá? Para você fazer pedidos ou ordens em inglês, você vai precisar usar essas ações aqui que eu te mostrei. Então, por exemplo, um pedido com fazer, em português, seria faça tal coisa. Um pedido com amar, seria ame seus amigos. Um pedido com pular, seria pule bem alto. Um pedido com estudar, seria estude bastante para aprender. Ou seja, você precisa das ações para fazer pedidos. Você quer pedir para que a pessoa faça aquela ação. Qual é a nossa ótima notícia sobre fazer pedidos ou ordens com esses verbos aqui em inglês? É que você não precisa fazer nenhuma alteração no verbo para fazer um pedido com ele. O que eu quero dizer com isso? Se eu quero fazer um pedido com o jump, por exemplo, que é pular, é só eu falar para a pessoa. Jump. Só isso. Eu literalmente só falo o nome da ação na forma padrão dela de dicionário, igual estou te mostrando aqui, que você está pedindo para a pessoa fazer aquela ação, sem nenhuma mudança. Porque talvez você saiba, às vezes os verbos sofrem mudanças mesmo. Por exemplo, no português. Eu falo, você fala, nós falamos, ou seja, o falar muda para fala, falo, falei, falamos, falaram. Ele vai mudando. Em inglês, também muda às vezes, dependendo dos casos. Mas para fazer pedidos, não. Tá bom? Só coloca lá o verbo na forma padrão, sem nenhuma alteração, e você já está executando um pedido com aquele verbo. Vamos ver aqui alguns exemplos, então. Eu peguei alguns casos de frases aqui com pedidos, com esses verbos. E você vai perceber que o verbo mesmo, a ação, vai estar sempre na forma padrão de dicionário, sem nenhuma alteração. Então, pedidos com essas ações. Olha esse aqui. Esse aqui é bem simples. Eu falo simplesmente go. Go. Go, pessoal, significa vá. Você quer que a pessoa saia agora porque ela está atrasada, você fala para ela, go. Que é tipo, vai, vai logo. Vá, tá? Qual é o verbo na origem aqui? O go, to go, que significa ir. Tá bom? Perfeito? Talvez é a frase mais curta, mais simples, mais tranquila de entender do inglês. E sabe o que é interessante? Também não muda de acordo com pessoa. Se você está falando para uma pessoa só, go, é para aquela pessoa ir. Agora, imagina que você está falando para 10 pessoas. Vão, para 10 pessoas, você vai usar o mesmo go. Não precisa fazer nenhuma alteração. Então, bem tranquilo mesmo fazer pedidos com ações em inglês. Perfeito? Olha esse outro aqui, muito parecido, um contexto até muito semelhante. Você fala para a pessoa, run, run, que significa corre, né? Ou corra, como seria o português formal mesmo para pedido. Corra. Olha o verbo que a gente tem aqui. To run, que é correr. Assim como eu fiz em cima, só usei o verbo normal na forma padrão e já fiz um pedido com ele. Go, vá, run, corra. Tranquilo? Tudo fácil até aqui? Alright, let's move on. Ok, agora olha essa frase aqui que é interessante. Começar a pegar um pouquinho mais pesado com vocês. Essa frase é Try me. Try me. Essa frase é bem interessante. Talvez assistindo sérios ou filmes você vai encontrar essa frase. Olha só. Existe aqui o verbo Try. To try. Que é tentar alguma coisa. Tentar mesmo. Por exemplo, I will try to do this. Eu vou tentar fazer isso. Não precisa saber exatamente a frase que eu falei agora, mas só para você entender o contexto. Ah, eu vou tentar acordar mais cedo. Try ia ser usado ali. Tentar. Quando você fala para a pessoa try me, você está falando para ela, literalmente, tente-me. Literalmente é isso. Tente-me. Tente-a-min também, né? Poderia ter colocado dessa forma. Só que o que essa frase quer dizer, na essência dela, não traduzindo palavra por palavra, e sim, na essência, é. Me testa. Por exemplo, olha esse contexto. Você... Imagina que você está assistindo filme lá, aí o personagem pegou uma faca para o outro personagem. Aí ele pegou a faca, apontou a faca para ele, aí o cara que está lá com a faca apontada, com a faca apontada para ele, falou assim, Ah, você não ia ter coragem de me esfaquear com essa faca aí. Aí ele fala, try me. O que ele quer dizer é tipo, me testa para ver se eu não tenho coragem mesmo. Sabe? Essa é a ideia. Do... Me testa para você ver. É tipo isso aí. Ok? Tipo assim, você não me irrita mais, porque eu vou fazer. É tipo isso. Try me. Uma parada assim. Então, a essência por trás da frase é esse contexto grandão aqui que eu te dei agora. Mas, literalmente, essa frase é só me testa para você ver. Me tenta para você ver se eu não tenho coragem de fazer isso aqui. Ok? Alright. Let's move on. Olha essa agora. Tá saindo com seus amigos, aí o pessoal já ligou o carro para sair, você nem terminou de escovar o dente ainda e você grita. Wait for me. Wait for me. Que significa esperem por mim. Olha só. Aqui a gente tem wait. To wait. Que significa esperar. Se eu falo wait for me, eu estou falando espere por mim. Por quem você espera, você coloca com for, você aponta lá. Por exemplo, se eu quisesse falar espera por ele, eu poderia falar sim. Wait for him. Aí ia ser esperem por ele. Esperem ele. Não vão sem ele, não. E se fosse espere por nós? Wait for us. Espere por nós. Isso aqui são pessoas. Me é eu. Him é ele. Us é nós. Perfeito? Só mudei a pessoa aqui por quem você está esperando, mas você pegou a ideia de que vai pedir para alguém esperar, usa o wait, que é esperar. Você pode simplesmente falar para a pessoa, assim, ó. Wait. Isso aqui é bem comum. Espera. A pessoa se virou para você, está indo embora e você fala, wait, espera, não vai ainda. Tem mais coisas que eu quero te falar. Tá? Então, olha que interessante, olha que simples. Não precisa mudar nada no verbo. Usa ele na forma padrão. É uma das construções mais simples do inglês fazer pedidos com esses verbos aqui, fazer pedidos com essas ações. Alright, let's move on. Essa frase aqui. Be careful. Be careful. Essa frase significa tome cuidado. É mais uma daquelas frases que eu vou te doutrinar naquela ideia do cuidado com tradução literal. Sabe por quê? O que é esse be que tem lá em cima? Ele vem do to be, que significa ser. To be significa ser. Significa estar também. Ele pode ser tanto ser quanto estar. Mas olha o contexto dessa frase. Eu estou pedindo para alguém ser cuidadoso, então aqui é ser mesmo. Mas olha só. To be é ser. Se eu quero pedir para alguém seja, eu vou falar be. Seja. O to be não é exceção a essa regra. Se você quer pedir para que alguém seja alguma coisa, eu falo be. Por exemplo, seja corajoso. Be brave. Ok? Aí você precisa complementar o que você quer que a pessoa seja aqui, né? Seja alguma coisa. Com be. E o que aparece nessa frase, pessoal, é o pedido para que a pessoa seja careful. Deixa eu dar mais um enter. Careful, que significa cuidadoso. Careful significa cuidadoso. Então, se eu peço para alguém be careful, é seja cuidadoso. Então, por exemplo, a pessoa vai cortar lá com a faca e você fala be careful, seja cuidadoso. Vai mexer com fogo, be careful. Vai atravessar a rua, be careful. Toma cuidado, seja cuidadoso, presta atenção. Está vendo como tradução varia? Eu posso traduzir de várias formas. Isso é para você ver que a essência por trás da frase, quando você foca na essência da frase e entende a essência por trás da frase, você traduz de várias formas diferentes. Geralmente, be careful vai ser traduzido como tomar cuidado mesmo, tá? Como tome cuidado. Você pode até pensar que existe a expressão, o bloco, to be careful. To be careful funciona perfeitamente, que significa ser cuidadoso. To be não é ser. To be careful é ser cuidadoso, ou simplesmente prestar atenção. To be careful pode tranquilamente ser traduzido como prestar atenção, ou tomar cuidado ainda. Nem vai caber aqui tudo, né? Ok? Be careful, seja cuidadoso. Então, pode fazer pedidos com be tranquilamente. Gente, Vinícius, e o take care? Take care também significa tomar cuidado, mas em um contexto um pouquinho diferente, ó. Existe a expressão, o bloco, to take care, que significa você se cuidar. Ou cuidar de alguém, também pode ser, tá? Tipo, toma cuidado, cuida da minha filha. Então, vou colocar só como cuidar. Então, take care também pode ser cuidar. Se eu falo pra alguém, assim, ó, take care, o que eu tô falando pra pessoa é, se cuida. Tipo, a pessoa tá indo embora, aí você fala, take care. É tipo, se cuida. Acho que se cuida é a melhor coisa. Então, o nosso se cuida é um cumprimento, né? Se você parar pra pensar. Quando a pessoa tá saindo, você fala, tchau, até mais, se cuida. Take care funciona bem nesse sentido. Você também pode falar, pedir pra pessoa cuidar de alguém. Tipo assim, take care, take care of my daughter. Imagina que o cara casou com a sua filha. Cuide da minha filha, tá? My é meu. Daughter, filha. My daughter, minha filha, tá? Então, quando você fala pra pessoa, take care of my daughter, é muito diferente de falar, be careful with my daughter. Olha só, talvez por tradução, nem fique tão claro pra você de primeira. Ah, to be careful é tomar cuidado. Take care é cuidar. Não é muito parecido, mas olha a essência por trás. Em que contexto que eu veria isso? Take care of my daughter. O cara casou com a sua filha, você tá desejando a melhor sorte do mundo pra eles, é o casamento. Aí você fala, cuida da minha filha. Take care of my daughter. Agora, se eu falo pra você, be careful with my daughter, o sentido é, cara, ela é perigosa. Toma cuidado com ela, não vai provocar ela, sei lá, alguma coisa assim. Be careful with my daughter, tá bom? Agora, tô falando que é proibido usar o be careful with pra falar de cuide, seja cuidadoso, seja atencioso? Não, não tô falando que é proibido. A língua é viva e quem faz a língua são os falantes. Então, a pessoa, um dia, você pode acabar se esbarrando com o be careful with, que não tem esse sentido de perigoso, né? De mais de, seja cuidadoso, seja atencioso com ela. Então, você pode acabar encontrando. Mas o que eu mais imagino encontrar a be careful with seria essa ideia do toma cuidado porque ela é perigosa, tá? E o take care com a ideia mais fofa de cuide dela. Ela é importante pra mim. Ok? Com a diferença de be careful e take care. É, take care fala bastante de saúde, é isso mesmo. Como o Jorge apontou. Ok, let's move on. Então, você aprendeu que eu posso apontar ações com o be também, tranquilamente. É só colocar lá o be e o que eu quero que a pessoa seja. Só que, to be também é estar. Então, se eu quero que a pessoa esteja em algum lugar, posso tranquilamente marcar com o be. Tipo, nessa frase. Be there at seven. Be there at seven. Que significa esteja lá. À sete. Olha só que interessante. O to be que você viu lá em cima tem o sentido de ser. Aqui, o to be é estar. Então, o to be varia entre ser ou estar. Vinícius, como é que eu vou saber se eu tô falando de I am, eu sou, ou I am, eu estou? O contexto. Se eu falo, por exemplo, I am tired, eu sei que isso aqui é eu estou cansado. Porque tired é cansado. Ninguém é cansado. Alguém está cansado. Agora, se eu falo, por exemplo, I am Brazilian, ninguém está brasileiro. Todo mundo é brasileiro. Então, o contexto te mostra tranquilamente se I am é ou sou, ou I am é eu estou. Lembrando que to be, na hora que você coloca o to be na prática com as pessoas, eu sou, você é, ela é, ele é, o to be, ele muda de forma. Fica I am, you are, he is, she is. Tá bom? Como nesse caso que eu mostrei aqui. Isso é só pra você ver que o contexto te mostra tranquilamente se to be é estar ou ser. Então, olha essa frase. Be there. Na verdade, eu vou deixar isso aqui que eu tinha escrito. Be there significa esteja lá. Porque a palavra there significa lá. Então, eu jamais falaria esteja lá, certo? Be there é esteja lá. Vai ter um compromisso, vai ter uma reunião, e eu quero que você não se atrase. Então, be there at seven. Esteja lá, às sete. Vinícius, por que que tá at? Porque sempre que você vai marcar horas, às duas da manhã, à uma da tarde, às sete da noite, às três da madrugada, horas do dia. Sempre com at. Vai marcar a hora do dia, marca com at. Beleza? E seven é o número sete. Então, se eu peço pra alguém be there at seven, eu peço pra alguém estar lá, às sete. Perfeito? Perfeito com essa frase? Be there at seven? Ok, let's move on. Você aprendeu a estrutura. Você aprendeu a estrutura de que é só colocar o verbo na forma padrão, pronto, você expressou um pedido com aquilo. Coloca lá o verbo no começo da frase, pronto, você expressou um pedido com aquele verbo. Agora, o que vai faltar pra você é vocabulário. Vocabulário, você vai ganhar ao longo do tempo. Tá bom? Então, deixa o tempo passar, vai tendo contato com frases, porque agora, daqui pra baixo, é bem tranquilo de você entender as próximas frases. É só uma questão de você aprender palavras novas. Vocabulário é palavras que você sabe naquela língua. Então, por exemplo, nessa frase, go brush your teeth, o que eu tô falando é vai escovar seus dentes. Talvez uma mãe falando pro filho, né? Go brush your teeth. Vá escovar seus dentes. Você já aprendeu to go, que significa ir. Então, vá, vá mesmo, vai lá pro banheiro. Você tá aprendendo agora que to brush significa escovar. Escovar de esfregar mesmo. Qualquer coisa que você esfrega, escova assim, isso aqui é brush. Your significa seu, que pertence a você. E teeth é a palavra dentes. É dentes no plural, tá? Dentes. É diferente de tooth, que é dente. Ok? Por exemplo, eu falar my tooth hurts, meu dente tá doendo, é diferente de falar my teeth hurt. Porque se eu falo my teeth, é todos os meus dentes. Agora, tooth é um dente só. Perfeito? Tem outras palavras que acontecem isso, tipo food e feet. Às vezes acontece de ser diferente se tá falando de um ou tá falando de vários. Pés, né? Então, vamos lá. Go brush your teeth. Então, é vai escovar seus dentes. Tranquilo aqui. Olha só um toque pra você. Com esse your que eu coloquei aqui, você pode falar o seu qualquer coisa através do your. Por exemplo, Eu posso falar your body. Your body é o seu corpo. Your family é a sua família. Your teeth seus dentes. Então, vai falar que alguma coisa é sua, é tua, usa usa o your. Ok? Seus teeth é ótimo, né? Ok. Go brush your teeth. Vai escovar seus dentes. Olha esse próximo exemplo aqui. Tá muito frio dentro da sala. Close the windows. Close the windows. Feche as janelas. O verbo close, pessoal, é fechar. Tá? Close the windows. Feche as janelas. Tô fazendo um pedido com o to close que significa fechar. Só colocar ele na forma padrão. Quero que feche o quê? A janela. The window. Na verdade, é as janelas, né? The windows. The windows seria a janela. The windows, as janelas. Curiosidade, o nome da plataforma de computador que a gente usa, Windows, tem esse nome justamente por causa disso, né? Porque você mexe no computador através de janelas. Por isso que vem windows. Poderia ser close qualquer coisa aqui, por exemplo. Feche a porta. Close the door. Feche a porta. Feche os seus olhos. Close. Lembra que você aprendeu aqui como é que eu falo que alguma coisa é sua? Com your. Close your eyes. Feche seus olhos. Perfeito? Então vai pedir pra fechar. Close. Não usa pra fechar a boca, tá? Aí é um outro contexto, é um outro uso. Ok, close the windows. Feche as janelas. Use the elevators. Por exemplo, a pessoa, você mora lá no décimo quarto andar, a pessoa foi te visitar, aí ela chega na porta do seu prédio e fala, caramba, mano, você mora no décimo quarto andar? Aí você fala pra pessoa, cara, como é que você não ia falar cara em inglês, né? Man, use the elevators. Use the elevators, que significa use os elevadores. Elevator é um elevador, tá? Então se eu falo pra pessoa, use the elevators, eu tô fazendo um pedido com o nosso amigo, o verbo to use, que é usar. Vou pedir pra alguém usar alguma coisa, eu falo use essa coisa aí. Então é a mesma coisa, a estrutura do the aqui é a mesma da de cima, que é o as, né? Os as. The windows, as janelas. The door, a porta. The elevators, os elevadores. Alright? E por fim, nessa primeira parte, eu falo pra você dessa forma aqui. Eat your vegetables. Eat your vegetables. Que significa coma seus vegetais. Mais um pedido daquele que a mãe fala pro filho. To eat, pessoal, é comer. Então, se eu quero que a pessoa coma, eu falo eat. Olha que beleza. Eat your vegetables. O que é o your, você aprendeu lá em cima, que é algo que é teu, que é de você. Então, ó, esses seus vegetais aí que tá no seu prato, eat your vegetables. Coma os seus vegetais. Eu tenho umas camisetas com isso, americanas, talvez você encontre. Tipo esses memes que viram camiseta. Eat your vegetables é uma dessas frases que vira camiseta. Alright? Ok, então, aqui a gente tem alguns pedidos em inglês usando ações, bem tranquilo, só colocar a ação com a forma padrão do verbo. E o dai, nossa, uau. O dai, vou fazer essa curiosidade aqui. O dai não é tema da aula, mas vou fazer essa curiosidade já que ele levantou. O dai significa, o dai significa teu também, tá? Ele é igual ao your. Ele tem o mesmo sentido de your. Exatamente o mesmo sentido. Porém, o dai é a mesma coisa que eu usasse vosso. Comais vossos vegetais, sabe? Eu sou meio bíblico, meio medieval, meio rebuscado, arcaico, meio Shakespeare. O dai é a mesma coisa. O dai é tipo o nosso vosso, sabe? Aquela parada que ninguém usa mais, que é rebuscado e antigo. Mas, eat thy vegetables existe. Imagina uma camiseta, já até imaginei, uma camiseta com o Gandalf, o Gandalf segurando um brócoli e falando, eat thy vegetables. Coma seus vegetais. Tá? Acredite, a palavra é escrita assim mesmo. Dai. Tá? Ok? Só que esse não é o tema da aula, não é pra você aprender agora o que é dai. Só uma curiosidade. Porque recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o dai no meu Instagram, então acredito que é por isso que ele perguntou. Ok. Então você acabou de aprender a como fazer pedidos pra que a pessoa faça alguma coisa. Agora eu vou te mostrar como fazer pedidos negativos pra que a pessoa não faça alguma coisa. Agora você vai aprender essa próxima forma aqui. E olha só que ótima notícia. Para fazer pedidos. Pedidos na negativa, ou seja, pra que a pessoa não faça, não coma, não tente, não prove, não vá, não saia, não levante, não alguma coisa, não faça. Use ou don't. É só isso. É só isso. Você coloca o don't antes da ação e show de bola. Você resolveu o seu problema de fazer pedidos na negativa pra pedir pra que a pessoa não faça alguma coisa, tá? Então, por exemplo, você tinha aprendido lá em cima a frase try me, né? Try me, tipo assim, me testa, me provoca pra ver se eu não faço. agora você tá vendo a negativa daquela frase. Don't try me, não me teste. Que na verdade, para pra pensar que é até usado no mesmo contexto. Você tá lá com a faca apontada, aí você fala pra pessoa don't try me, que é tipo, não me testa. É até bem parecido com try me se você parar pra olhar. Me testa, não me testa. Olha que interessante essa frase. Porque, no fim, o seu objetivo é o mesmo, você tá ameaçando a pessoa. Então, o don't try me funcionaria muito melhor, funcionaria tão bem quanto o try me apenas nesse contexto, tá? E eu vou passar pelas frases que eu separei aqui na negativa, depois eu volto com a gente fazendo esse exercício de brincar, de pegar as nossas frases lá de cima e deixar aquelas que a gente fez lá em cima na negativa. Pra você ver como realmente é só usar o don't. É show de bola fazer pedido na negativa. Ok? Olha essa próxima aqui. Seu filho sai pra comprar o chocolate com a sua carteira e você fala pra ele Don't waste all my money. Don't waste all my money. Que significa não desperdice, não gaste, não jogue fora todo o meu dinheiro. To waste, pessoal, é quando você usa uma coisa em desperdício. Você usa até... Você usa além do necessário. Você usa em excesso até desperdiçar. Então, Don't waste é não desperdice, não jogue fora, não use além da conta. O quê? All my money. All significa todo, tipo inteiro, completo, tá? My money é o meu dinheiro. O my é usado pra apontar qualquer coisa que é minha. Por exemplo, my family. Minha família. My vegetables. Meus vegetais. Mommy, I ate all my vegetables. Mãe, eu comi todos os meus vegetais. My sister. Minha irmã. E o que aparece nessa frase é my money. Que é o meu dinheiro, tá? Essa palavra não é money, não, tá? Não é money, como a maioria das pessoas falam. Ela é pronunciada money. Money. Como se fosse assim, ó. Money. Money. Ok? O mesmo vale pra Disney. É Disney. Disney. No final. Don't waste all my money. Não desperdice todo o meu dinheiro. Você tá entregando uma chave extremamente importante pra pessoa e você segura a chave na frente dela e fala, olha só. Don't lose this key. Don't lose this key. Que significa não perca essa chave. Podiam falar essa frase pra mim, porque eu sou profissional nisso. To lose é perder. Então se eu falo pra alguém don't lose é não perca. Se eu falasse simplesmente lose this key, eu ia falar pra você perca essa chave. Enfia ela em algum lugar aí porque eu não quero mais ver. Mas don't lose this key é não perca esta chave. Por que eu usei this aqui? Porque eu te dei o contexto. O this é usado pra coisas perto de quem tá falando. Eu não tava segurando a chave na sua cara e falei don't lose this key é essa chave aqui que tá na minha mão. Tá? This key é essa chave aqui. Vai viajar? Don't forget your passport. Don't forget your passport. Que significa não esqueça, pelo amor de Deus, o seu passaporte. To forget é mais uma palavra nova pra você. Forget significa esquecer. Don't forget. Não esqueça. Alright? Olha só que interessante. Você tinha visto lá em cima vários exemplos com your. your vegetables, your family, your... alguma coisa lá. Tinha várias frases com your que a gente viu lá em cima. Agora você viu your passport. O seu passaporte. Ou seja, vai marcar que alguma coisa é tua, marca com your. Ok? Imagina que você vai apresentar a sua família pro... pro amigo seu. Aí ele tá mó tímido de falar com eles e tal e você fala pra ele Ah, come on. Don't be shy. Qual foi? Não seja tímido. Esse come on, pessoal, ele tem várias traduções pro português, mas ele é com essa ideia de tipo assim, Ah, cara, qual é? Qual foi? Ah, vamos lá. Come on. Pode ser literalmente vamos lá, se você tá apressando a pessoa. Come on. Tipo, vamos logo. Pode ser. Mas quando você tá, tipo, tentando convencer a pessoa e você fala come on, é tipo, ah, come on. Qual foi? Qual é? Don't be shy. O don't é aquele pedido na negativa que você tá vendo em todas essas frases. Não seja tímido. Olha só, lá em cima você aprendeu que eu peço pra alguém ser alguma coisa com be. Se eu tivesse pedir pra pessoa seja tímido, eu ia falar be shy. Be shy. Eu ia falar pra ela be shy, que é tipo, seja tímido. Agora, eu tô pedindo pra ela não ser tímido, então, don't be shy. Ok? lá em cima eu tinha te dado o exemplo do be brave, né? De seja corajoso, seja destemido, seja intrépido. Agora, não seja corajoso é don't be brave. Ok? Não seja corajoso. Usou don't? O seu pedido com o verbo ficou na negativa. tem mais aqui? Tem mais aqui. Eu anotei a don't use the elevators, que é aquela frase que a gente tinha usado lá em cima na positiva. Olha só. Don't use the elevators. Não use os elevadores. Imagina que você vê essa placa, essa mensagem numa placa na frente do elevador que diz em caso de incêndio, não use o elevador. Don't use the elevators. to use, você viu lá em cima que era usar. Se eu peço pra alguém don't use, tô pedindo pra pessoa não usar. Tudo bem qual a estrutura de como fazer um pedido na positiva pra que a pessoa faça e como fazer um pedido na negativa pra que a pessoa não faça, pessoal? Tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. O come on se assemelha com o go? Pergunta do Harrison. Não, ele não se assemelha com o go, não. O come on ele é uma frase usada pra você convidar alguém a acelerar. Tipo assim, você tá na porta de casa pra sair e você já ligou o carro e a pessoa ainda tá lá dentro. Aí você grita pra pessoa come on, come on, é tipo, vamos logo, acelera aí. Outro exemplo de come on, chantagear e convencer a pessoa. Sua mãe não quer te deixar sair. Aí você, ah, come on, mom, é tipo, ah, mãe, qual foi, qual é, vamos lá, colabora. Então o come on tem essas duas aplicações. Pergunta da Erika. Como seria não desperdice o meu tempo? Erika, seria usando a mesma estrutura que você viu aqui, olha só. A gente tinha visto aqui, don't waste all my money. O waste é pra pessoa não desperdiçar alguma coisa minha. Então eu posso falar pra ela, tipo assim, don't waste my time. Não desperdice meu tempo. Ok? Eu posso até falar pra você não perder o seu tempo com outra pessoa. Por exemplo, don't waste her time with you. Olha que pesado. Não perca o tempo dela com você. Tipo assim, nem fala com ela, não desperdiça o tempo dela com você. Ok? Pra gente finalizar, eu quero fazer um exercício rápido aqui com vocês, porque a gente tem alguns minutinhos ainda. Que é... Tá show de boleta. Se tá show de boleta, então beleza. Vamos fazer um exercício rápido aqui, que a gente teve as nossas frases na positiva, vamos colocá-las na negativa. E as nossas frases na negativa vamos colocar na positiva. Tá? Agora eu vou mais rápido, porque a estrutura você já pegou. Se alguma coisa que vocês não entenderem, se alguma coisa vocês não entenderem, é só colocar no chat que eu volto e a gente refaça. Tá? Então vamos lá. Vamos lá pras nossas frases que estavam na positiva, vamos colocá-las na negativa. Go é vá. Vou pedir pra alguém não ir. Don't go. Don't go. Não vá. Bem tranquilo. Só usei don't. Run é corra. Não corra. Don't run. Try me. Essa aqui você viu lá embaixo, né? Me testa, me testa pra você ver. Você pode falar don't try me. Que é tipo, não me testa. Não me, não, não me provoca pra você ver se eu faço mesmo o que você pensa que eu faço. Não me testa. Wait for me. É, me espere. Se eu quero pedir pra pessoa não me esperar, don't wait for me. Tipo assim, vocês estão saindo, aí você fala, ah, eu ainda tenho um monte de coisa pra fazer aqui. Don't wait for me. Não espere por mim. Ok? Be careful significa seja cuidadoso. Don't be careful não seja cuidadoso. Ok? Vamos ver. Be there at seven significa esteja lá às sete. Agora eu vou pedir pra pessoa não estar lá às sete. Don't be there at seven. Não esteja lá às sete. Uma coisa ruim vai acontecer se você for, so don't be there at seven. Go brush your teeth. Vai escovar os seus dentes. Agora, pra pedir pra você não ir escovar os seus dentes, don't go brush your teeth. Não sei em que contexto que alguém pediria isso, mas tudo bem. Não vá escovar os seus dentes. Tipo, sei lá, tem alguém tomando banho no banheiro. Don't go brush your teeth now. Não vai escovar os seus dentes agora. Close the windows. Feche as janelas. Não, cara. Tá muito calor. Pelo amor de Deus. Don't close the windows. Não feche as janelas. E como é literalmente só usar o don't? Sem segredos. Use the elevators. Don't use the elevators. Não use os elevadores. Eat your vegetables significa don't eat your vegetables. Significa não, né? Fica. Eat your vegetables significa coma seus vegetais. Don't eat your vegetables. Não coma seus vegetais. Agora, a gente tem vários pedidos na negativa usando o don't. Vamos ver como é que ficaria esses pedidos na positiva sem o don't. Don't try me. A gente já viu essa? Fica try me. Me testa pra você ver se eu não faço. Tá? Don't waste all my money. Não desperdice todo o meu dinheiro. Waste all my money. Vou até colocar outra palavra. Gaste todo o meu dinheiro. Desperdista, gasta, usa mesmo, tá? Todo o meu dinheiro. Oh, meu Deus. Pronto. Don't lose this key. Se eu quero pedir agora pra você dar um perdido na chave, eu vou falar pra você. Lose this key. Perca essa chave. Right? Don't forget your passport. Agora, a gente tá num prédio, o prédio tá em chamas, você, não, eu preciso voltar pra pegar meu passaporte. eu falo, cara, forget your passport. Sai logo do prédio, vai cair na sua cabeça e sai o prédio. Esqueça seu passaporte. Não saiba dessa história toda, né? Mas tá bom, pelo menos imagina uma cena. Forget your passport. Come on. Run. Come on. Don't be shy. Come on. Be shy. Qual foi? Seja tímido. Don't use the elevators. A gente viu lá em cima que fica use the elevators. Tudo bem, pessoal? Acabamos de transformar todas as nossas frases positivas na negativa e vice-versa. Agora eu aprendi que posso usar don't be. Pode sim, Raquel. Sem problemas. Frase do João. O João mandou pra gente aqui. Don't waste your time with him. Don't waste your time with him. Absolutely. Tá correto. Não perca seu tempo com ele. O may pode ser usado como pedido? May your passport, please? Não, desse jeito não, Jorge. Sabe como eles falariam? Tipo, você chegou lá na imigração do aeroporto e o officer vai falar só assim pra você. Your passport. Não vai nem falar please. É poucas ideias. Seu passaporte. No máximo ele vai falar assim, ó. Passport, please. Passaporte, por favor. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse material, tenham gostado desse encontro. Fazer pedidos em inglês é uma das coisas mais tranquilas da língua. Já vou te adiantar uma coisa. Você vai encontrar algumas características um pouquinho diferentes no seu dia a dia. Por exemplo, no dia que você vir alguém querendo fazer um pedido com don't, em vez de falar don't, a pessoa vai falar do not. Tipo, do not use the elevators. Também existe o do not. Soa mais formal e soa mais enfático também. Do not use the elevator. Soa mais enfático do que simplesmente falar don't. Então, você também vai encontrar. Mas hoje, eu quis te mostrar esses primeiros aqui. Entendendo esses primeiros que eu te mostrei, entender os que você vai encontrar daqui pra frente vai ser bem tranquilo. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir pra que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim. Tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo de segunda a sexta no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela. e você pode participar ao vivo mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então, confere a sua inscrição no YouTube pra você receber e participar dessas aulas e também aperta no sininho, muito importante, pra você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem. Tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram. Esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então, segue por lá também pra você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo o que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacadas de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinicius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? Então, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.